Após o segundo refrão com Lick 1, Lick 2 havia uma subida de um pré-Chorus 2 uma ordem de Si Bemol Ré e Dó 3 vezes na quarta vez Si Bemol Fá e Dó dobrado Vamo lá Vamo lá Vamo lá Vamo lá 65 Overall Vamo eLA Vamo lá Vamo lá Fala o clima Vamo e Acha na Kate A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL